O sono de Maria Francisca é interrompido porque chegou a hora de uma breve consulta, feita em casa. No sossego do lar, a bebê de apenas 9 dias é observada por um enfermeiro do Hospital de Covilhã, que veio saber se tudo está a correr bem. O cordão caiu muito, eu nunca pensei que fosse muito cedo e caiu muito bem. Depende do tipo de cordão, depois do banho tem que secar bem, limpar, porque a umidade promove o desenvolvimento de bactérias e pode promover a infecção. Acha que está primeiro? Não, está ótimo. Está ótimo. As visitas domiciliárias de enfermeiros acontecem no primeiro mês após o parto e são uma grande ajuda, principalmente quando se trata de pais de primeira viagem, como é o caso de Vera e Pedro. Estamos um pouco deslocados do hospital e isso facilita-nos bastante, porque não temos que sair de casa e fazer a viagem até o hospital e de regresso. E assim os enfermeiros apoiam-nos em tudo o que houver. E assim também nos sentimos mais confortáveis, não é? Porque é feito nas nossas casas, não é um ambiente tão frio, é um ambiente mais acolhedor. É mais fácil para nós do que estar a sermos nós a deslocar-nos, acho que sim, que é uma iniciativa de louvar. Os enfermeiros ao domicílio encurtam distâncias, as dúvidas são esclarecidas, acalmam-se receios e evitam-se idas desnecessárias às urgências. Tínhamos, portanto, cerca de 200 idas à urgência, 200 episódios de urgência, que eram precisamente aquelas dúvidas, se o bebê está a bolsar é normal ou não, será que eu estou a fazer corretamente a amamentação porque o bebê chora, será que é porque tem fome, eu estou, ele está com uma cor da pele que é amarela ou está mais ou está menos, ou seja, eram questões de dúvida e que, por outro lado, dificilmente nós poderíamos ajudar através de uma chamada telefónica porque ela requer uma observação. A prestação dos cuidados de saúde em casa, tanto ao bebê como à mãe, não substitui as normais consultas médicas, mas traz tranquilidade, mesmo a este jovem casal que parece estar a adaptar-se sem dificuldades à nova vida a três.